A escola Fernando de Sérgio Machado, que está de vermelho, vem com os jogadores Juliano, Pedro, Thiago, Murilo, Riquelini, Arthur Martins, Arthur Novas e Cauê Meirelles. O técnico é o Everson. E a escola Professor José Mendes vem com os alunos Alifer, Eduardo, Emmanuel, Gabriel, Gabriel, Jorge, Kaique, Leandro, Luiz, Pedro, Rodrigo, Tales e Tel. Beleza. Muito bem, Felipe. Bom, eu não tenho aqui o número e os atletas que estão em quadra nesse exato momento, mas vamos para a narração. Eu vou passando aqui as emoções das jogadas. E quando eu tiver aqui a escalação, porque tratando-se de jogos do sempre, os professores acabaram de passar essa escalação com números e aí ficar mais a cargo e nós identificarmos com o passar da partida. Mas nós temos um escanteio, mas nesse exato momento, o auxílio da arbitragem ali, é só para confirmar, a Fernando Sérgio de Campos Machado, isso é de vermelho, é isso, né, Felipe? É mesmo. Vermelho. Então, para você em casa identificar, tivemos aí então o professor José Mendes de azul, para vocês conferirem, agora é tiro de meta, inclusive, a arbitragem faz um lance ali que, o árbitro, o técnico do... O time que vem de vermelho é o Fernando Sérgio de Campos Machado e quem joga de azul é o professor José Mendes. Bom, o José Mendes está de azul, está bem, pessoal, em casa? E o Fernando Sérgio de Campos Machado está de vermelho. Então, nós vamos chamar Campos Machado, tá? Olha só, Campos Machado, o time de vermelho, e José Mendes, o time de azul, e ali a parada técnica, né, que o técnico pede ali para se organizar com o seu time, e vamos tentar lembrar que a arbitragem é um pouco mais tranquila, menos fervorosa do que é para o futsal de adultos. O tempo também que corre é um pouco menos, saída de bola já dada ali, já é cortada na cara do gol, que é a tentativa do José Mendes, a bola saiu lá para a lateral do outro lado. O Felipe pode me auxiliar com relação ao tempo de jogo, Felipe? Conseguiu levantar já? Já, esse jogo terá tempo de duração de 10 minutos cada tempo. Perfeito. Então, Campos Machado tem lateral lá na esquerda, pode sair jogando por alto, é o que faz, a matada no peito não foi muito boa, já retoma o camisa número 8 e joga para o meio. A jogada vai prosseguir, o Nacarela, na tentativa passada, assistência, gol! Gol da escola José Mendes! O professor José Mendes sai na frente, 1x0, na saída de bola ali que foi complicada para Campos Machado. E agora tá 1x0, vou anotando aí, equipe, por favor, porque vai sair muitos gols, vão sair muitos gols. Saída de bola não há necessidade de ser pra frente, tá bem? Nelcinho? Sim. Gol do Pedro Henrique. Pedro Henrique, saída de bola mais uma vez, é gol! Campos Machado, Fernando Sérgio de Campos Machado, 2x0, e o Felipe vai lá também mais uma vez investigar de quem é o gol na saída de bola ali, 2x0 nesse exato momento, Felipe. Gol do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, marcando seu gol também, entrando para a história da transmissão da Ribeira Plus. Saída de bola, olha, mais uma vez a tomada de bola na cara do gol, saída do zagueiro, muito bem, tá ajeitando. Você pode ver que há uma certa dificuldade no domínio de bola dessa idade, né? É normal, a jogada por cima foi bonita, saída tentativa de jogada para dentro da área, não deu muito certo, o zagueiro vem, cortou, é escanteio que pertence à escola. Fernando Sérgio de Campos Machado. Escanteio cobrado, saiu na mão do goleiro, fácil, segura ali, escolhe melhor a sua saída de bola. Tá complicado, inclusive, porque a marcação de Campos Machado tá bem em cima do José Mendes. E mais uma vez, Campos Machado vem chegando, esse menino camisa 10 aí tem um feeling de bom futebol, inclusive. Um posicionamento bom, é a lateral que pertence a Campos Machado na direita do ataque. A bola vai cruzada para dentro da área, enquanto isso vai retomando, retoma a bola para Campos Machado, que vai tocando ali pelo meio da quadra. Você em casa vai assistindo, e parece que tem jogada um pouquinho ensaiada, que quase deu certo, quase deu certo. A jogada da esquerda cruzando a quadra para a direita. Não, sim, o camisa 10 da José Mendes é o Luiz Gustavo, habilidoso, hein? Habilidoso. A saída de bola errada é gol! Gol, mais uma vez de Campos Machado. Fernando Sérgio de Campos Machado, 3x0 nesse início de jogo, início de sempa de futsal, 3x0 já para a equipe de Campos Machado. E vai ser normal os placares às vezes serem elásticos, Felipe. Camisa 8, Diogo Costa. Diogo Costa, saída de bola mais uma vez é errada, o domínio no meio de quadra. O Diogo Costa já vai ajeitando o corpo para tocar, cortou para dentro, faz um chute agora. Tentativa de cruzamento, melhor. E a bola saiu a escanteio. É escanteio, é escanteio que pertence à Escola Campos Machado, que já saiu por ali tocando curta. Ajeita mais para trás, enquanto isso já vem dando combate, toca no meio. A saída de bola dá errada mais uma vez. Deve muita liberdade a gol. Gol da Escola Fernando Sérgio de Campos Machado, Felipe. O segundo dele, Diogo Costa. Lembrando que no futsal não pode gritar tanto gol, porque a bola já está de volta no meio da quadra. Eu gostaria de estar gritando um golaço aqui, mas vocês sabem que o futsal é um pouco mais rápido. Saída de bola mais uma vez da José Mendes. O domínio ali do meio de quadra está muito forte. Perdeu na cara do gol. Lamenta muito. Mas olha, a jogada foi boa. A saída de bola, né Felipe? A saída de bola do José Mendes ali não está dando muito certo. Os meninos estão perdendo a bola muito rápido. É, o time da Escola Fernando Sérgio não está conseguindo segurar a bola. Está perdendo muito fácil para a Escola Professor José Mendes. E o time do José Mendes está indo para cima. Só confirmando, José Mendes está de vermelho, certo? Não, José Mendes está de azul. José Mendes está de azul? Isso. Então, estou comemorando o gol aqui, comentando o gol de Fernando Sérgio de Campos. E está, na verdade, o José Mendes que está fazendo mais um gol. É isso? Isso mesmo. Mais um gol da Escola José Mendes. Porque na minha anotação aqui estava José Mendes jogando de vermelho. E não. Então é Campos Machado de vermelho. José Mendes de azul. Isso, isso mesmo. E acredito que para o pessoal em casa também, na transmissão, poderia estar acontecendo isso, tá? Então, eu vou avisar vocês que José Mendes está de azul. Então, está vencendo por 5. 5 a 0. É isso, então. A transmissão aqui, ok. Agora sim, podemos dizer que José Mendes está de azul. A Escola José Mendes de azul e Campos Machado de vermelho. Só para identificar melhor para quem está nos assistindo. Saída de lateral lá na direita do seu campo de defesa do Campos Machado. Tentativa de cruzar por dentro da sua área. Não deu certo. José Mendes já sai jogando. Na cara do gol mais uma vez. O goleiro sai arretadamente. Segura a bola com firmeza. E tenta achar alguém já para sair jogando. E sai jogando ali por Campos Machado. Toque de bola no meio da quadra. Ajeitada para cá, para lá. Retomada para José Mendes. Cruza para dentro da área. Zagueiro corta. E mais uma vez saindo. É escanteio que pertence a José Mendes. Então, só para esclarecer, José Mendes está de azul e está vencendo por 5 a 0. Houve um equívoco ali, um erro na cobrança do escanteio. Retorna. E retornou na cara do gol. Cortou o primeiro. Ajeitou. Fez assistência. O goleiro saiu fazendo cobertura. É bola que pertence a Campos Machado no seu campo de defesa. A arbitragem faz ali aquele ato corretivo de jogada, né? Para o goleiro. Avisando sobre alguma atitude tomada. Enquanto o goleirinho ali tenta sair jogando. O garotão saiu jogando. Seu jogador de linha não conseguiu o domínio. Mais uma vez, José Mendes consegue aquela jogada que está sendo priorizada. De ir para o canto da quadra e fazer o cruzamento para dentro. Acaba nesse exato momento o primeiro tempo. Primeiro tempo encerrado. Vamos esclarecer então na transmissão inicial. Eu estava ao contrário. Está bem? José Mendes sendo o time de vermelho. E não. É Campos Machado o time de vermelho. E José Mendes é o time de azul que vence por 5 a 0 nessa primeira transmissão. Luiz Gustavo é a zaga do Corinthians. José Mendes está parecendo o Palmeiras quando joga contra o Curitiba. Vamos lá. Saída de bola mais uma vez. Errada do Campos Machado. Vem mais uma vez ali a escola José Mendes. Dando o combate no meio da quadra. Pode chutar. Chutou por cima. Vai para fora. Começou o segundo tempo. 5 a 0 José Mendes contra a escola Fernando Sérgio de Campos Machado. Saída de bola mais uma vez. Errada. O goleiro tem que se virar ali. Deu o combate. A bola não saiu. Jogada mais para trás ainda. Pensadas jogadas da escola José Mendes. Nós podemos estar vendo aqui boas revelações nessa partida. Inclusive da escola José Mendes que tem uma obediência tática dentro da quadra. Vocês podem observar que já a marcação do José Mendes já se posiciona. Já a jogada da entrada da área. Chutou. O goleiro mais uma vez do Campos. Do Fernando Sérgio de Campos Machado faz a intervenção. Bola que sai jogando no seu campo de zaga. Reclama de falta ali o atleta do José Mendes. Perde a jogada. Bola sai. O chute é gol. Passa à esquerda do goleiro. Vai para tiro de meta. A arbitragem logicamente nesses jogos utiliza aquele comunicado de conversa. Fala aí Felipe. O goleiro da escola Fernando Sérgio Machado é o Riquelini. Riquelime. Riquelini. De repente é uma mistura de Riquelme com algum outro jogador aí de futebol. É um nome difícil hein. É Riquelini. Está se destacando apesar de ter tomado cinco. Faz mais uma grande defesa. O Riquelini vai se consagrando. Uma tentativa de uma bicicleta amigo. Você vê aqui na Ribeira Plus a tentativa de bicicleta nos jogos do SEMPA. A garotada está jogando muito. 5 a 0 para quem está acompanhando aí. José Mendes vencendo a escola Fernando Sérgio de Campos Machado por 5 a 0. Já estamos no segundo tempo. O Riquelini já vai sair jogando ali. Arma jogada com a sua zaga. O toque de bola é curto. O domínio de bola do José Mendes foi bom. Mas a finalização foi para fora. A bola voou para o alto e saiu. O goleiro do Fernando Sérgio de Campos Machado vem se destacando. Enquanto o ataque da escola José Mendes vem perdendo mais um gol. Lembrando que esse 5 a 0 foi construído no primeiro tempo. Saída de lateral. A bola bateu na tabela. Então é lateral. que pertence à escola Campos Machado. Fernando Sérgio de Campos Machado. Saída de bola ali pelo meio. Já vem o combate da escola José Mendes. As jogadas deles parecem ser mesmo priorizadas na sua saída de... Na marcação de saída de bola. A bola saiu. E parece que a arbitragem marca escanteio. E o Felipe, você pode ver, parece que o goleiro... Opa, saída de bola mais uma vez. Escanteio, cruzamento para dentro da área. Perdeu. O Felipe, parece que o goleiro saiu meio manquitolando por ali. Você pode observar isso melhor, né? É, o goleiro da escola Fernando Sérgio Machado deu uma atrapalhadinha ali na hora da saída. Mas o time da escola da José Mendes não soube aproveitar. E olha só, na cara do gol é gol. Mais uma vez gol do José Mendes. 6 a 0, a escola José Mendes contra... Fala aí, Felipe. Gol do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo fazendo gol. Há substituição ali no José Mendes, que podemos observar. O primeiro chute acontecendo na equipe do Fernando Sérgio de Campos Machado. Mas não valeu, a arbitragem estava paralisando ali. Então vamos esperar. Quero estar desse mesmo, viu? Quero estar desse mesmo. Olha lá. Muito bem, a finalização a gol. E o goleiro do José Mendes compareceu na nossa live aqui. Na nossa transmissão. Tá aí a primeira aparição dele no segundo. É a primeira vez que o Emmanuel pega na bola. Muito bem. A tocada de bola na entrada faz assistência. A bola vai pra fora. 6 a 0 e eles continuam perdendo gols um atrás do outro. E eu tô achando muito legal o toque de bola do José Mendes e a saída da marcação. Pode tocar pro meio, preferiu fazer o corte. Na saída... Opa! Quase que o menino pega na bola ali achando que tinha sido marcado alguma coisa. O toque no meio. A zaga chega dando combate do Campos Machado. Mas não deu muito certo. Assistência lá na direita. Cruzamento pra dentro da área. Perdeu mais uma vez. José Mendes perde um gol atrás do outro. Está vencendo por 6 a 0 na abertura do SEMPA 2023 da 22ª edição. A substituição acontecendo ali na equipe do Campos Machado. A saída de bola não deu muito certo. A finalização deu mais errada ainda para a equipe da escola José Mendes. É tiro de meta mais uma vez. Mas a saída de bola está muito complicada para a escola de Campos Machado. Fernando Sérgio de Campos Machado. E o placar também está muito complicado. 6 a 0. Pra você que tá acompanhando a live pode escrever com a gente e vai lendo aí, ó. Tá lendo o que vem sendo digitado por vocês aí. A arbitragem sempre solita ali, sempre presente, né? Fazendo a amarração, inclusive, dos tênis das crianças. Lembrando mais uma vez que são jogos que priorizam a tentativa de descoberta de novos talentos. E isso tá acontecendo nessa manhã aqui no Ginásio de Mário Covas. A tentativa de jogada ali com o Campos Machado pelo meio da quadra. A tentativa não deu muito certo. Cruzamento pra dentro da área. O goleiro sai, o Keline sai jogando com os pés. Dá um bicão, a bola saiu. É lateral que pertence à equipe da José Mendes. Lá no seu campo de zaga. O toque de bola vem pelo meio. A marcação vem mais pelo meio ainda. Muito miúda. E dá liberdade total para a escola José Mendes tocar a bola no meio da quadra. Pode ajeitar, tocar mais pro meio. Veio o combate, não deu muito certo. Saída, fio a mão na bola ali. Lembrando que nessa categoria, bola na mão, a mão da bola é interpretada de forma diferente. A não ser que seja a tentativa de gol. Bola já na marca do gol para a arbitragem intervir. A tentativa de saída de lateral que pertencia ao Campos Machado foi errada, mas acabou quase que dando certo. Lembrando que as jogadas são mesmo assim mais de chutões, poucos dribles. Mas a escola José Mendes vem se destacando exatamente pelas assistências. Ou essa, por exemplo, agora é gol. Esse drible que não estava no script. Foi para cima da marcação. E aí, Felipe? Gol do Pedro Henrique. Camisa 7. Camisa 7, Pedro Henrique. E marcando o sétimo gol da escola José Mendes. 7 a 0 é o placar no momento para a escola José Mendes. Saída de bola ali no meio da quadra. Mais uma vez a marcação do José Mendes chega em cima, não dando muito espaço. Saída no toque de bola não deu muito certo também. Então, o recurso foi tocar a bola para a lateral para não dar chances de tomar o primeiro gol à escola José Mendes. A escola Fernando Sérgio Campos Machado não fez gol ainda. Fala, Felipe. A escola José Mendes é treinada pelo professor Anderson Marcos. Está de parabéns, porque tem jogadas, inclusive, construídas. E a habilidade de alguns jogadores. A tentativa ali pelo meio da quadra não deu muito certo, mas a retomada de bola para o José Mendes. Toca a bola para trás, como vocês podem assistir pela Ribeira Plus. E vai dando aquele ar de goleada mesmo, né? Assistência muito boa. Foi mais uma vez o goleiro do Fernando Sérgio de Campos Machado se destaca na saída de bola. Era para estar um placar ainda maior. E o escanteio foi muito bem cobrado. E mais um gol para a equipe de José Mendes. Fala, Felipe. Pedro Henrique novamente. É o quarto gol dele. Camisa 7. Está se destacando. Assim como o goleiro do Campos Machado vem se destacando, também se destacando ali. Não valeu a jogada porque todo mundo já tinha invadido outro espaço na cobrança do meio de campo, do meio de quadra. Não pode. Não pode em nenhuma categoria. Toca de bola ali mais para trás. A marcação já chega em cima. A tomada de bola já foi feita. Pode dar assistência, mas o goleiro chegou com tudo por ali. O Riqueline chega em cima e tira a bola de qualquer maneira. A bola vai saindo para o lateral. O lateral que pertence à escola de José Mendes chega tocando. Ou não, chega por cima quase um golaço de cavadinha. Menino é ousado. Não, sim. O professor Anderson, mesmo com o time ganhando já de 8 a 0, ainda está tentando arrumar o time, organizando, gesticulando bastante. Bastante aqui. Muito bem. Chega na transmissão a Jaqueline Lemos falando que é Riquelme mesmo, né? Ou Riquelme, o nome do goleiro que está se destacando na nossa transmissão. O time do... Riquelime. Bom, e aí eu acho que deve ser algum parente pedindo para chamar de Riquelme na transmissão aqui. É Riqueline... Riquelime. Riquelime, o nome do... Isso. E não Riquelime. Riquelime. Então tá. Muito obrigado a Jaqueline e o pessoal aí da... da transmissão nos ajudando, inclusive. Porque a gente não tem escalação aqui na cabine, viu gente? A gente não tem essa escalação com os números, jogadores de entrada e saída, como agora José Mendes vai fazer substituição. Além, a gente não tem essa escalação. Por mais que tenha sido citada ali pelo Felipe o nome, é difícil guardar, né? Então a gente só vai na narração mais... mais emotiva. Olha a tentativa de jogada muito boa até. Da escola Fernando Sérgio de Campos Machado, mas que a finalização não deu certo, acabou saindo. É tiro de meta. Saída de... A bola errada. Quase, quase. Vimos o primeiro gol de Campos Machado. A jogada por cima, muito bem elaborada. Chegando, matando. Tenta dar assistência, não deu muito certo, mas a retomada foi boa. Assistência também, mas a finalização foi coberta ali pela zaga. Inteligentemente deixa a bola sair. A bola saiu já é lateral para a escola José Mendes. Sai tocando pelo meio da quadra. O jogo do José Mendes está no placar de 8 a 0. Falta um minuto para acabar a partida. A saída de bola não foi muito boa. Pode ser a chance, inclusive, de inaugurar o placar. A marcação já chega em cima. Tentativa de combate ali. A bola foi tocada para a lateral. Lateral que pertence à escola Fernando Sérgio de Campos Machado, que não inaugurou o placar. E sofreu ali 8 gols na sua abertura do SEMPA. É lógico que a gente não vai dar ênfase sempre aos placares, mas que eventualmente ele chama atenção. Porque são jogos das crianças. O cruzamento foi prendendo da área, a zaga vai tirando. Parece que está 0 a 0. Na cara do gol, pode escolher driblar, mas finalizou e tocou para fora. Não deu muito certo. A bola saiu. É tiro de meta. E o tiro de meta é sempre uma preocupação muito grande para Campos Machado. Prefere sair com o jogoleiro. E deu errado a jogada. É gol! Gol! Mais uma vez, José Mendes. 9 a 0. Não deu nada certo a saída de bola. 9 a 0. Faltando 40 e 1 segundos. Riogo Costa. Riogo uma vez marcando um gol. E isso parece ser mesmo o script do jogo. Uma goleada na abertura do SEMPA. Boa saída do goleiro mais uma vez. Vem se destacando muito pela equipe do Campos Machado. Apesar do placar, o menino ainda fez muito boas defesas. Na tentativa de ataque do Campos Machado, não deu muito certo. Combate homem a homem. A bola acabou saindo. Tiro de meta que pertence à escola José Mendes. Muito bem. Já foi lido. Já está. O diretor me mandou aqui no ar. Tem um recado para mim. A minha esposa. Está lá me assistindo. Amor, eu te amo. E também já li. Também já li. Achei que era o outro. Achei que você estava mais amoroso, Matheus. Matheus não está amoroso. Ele está técnico. Assistência para dentro da quadra. Olha só o goleiro mais uma vez. Se destacando. Saiu. Fez a cobertura. A finalização não deu certo. Chega o zagueiro e tira de qualquer maneira. É lateral. É lateral que pertence à escola José Mendes. Nossos diretores não estão nem um pouquinho apaixonados. Estão mais técnicos. A saída de bola não deu muito certo ali. Tentativa de ataque. Quando encerra. 9 a 0. Apesar do placar eletrônico está apontando 8. Mas são 9. 9 a 0 para José Mendes.